Este doce é muito simples e fácil. Primeiro, nós amassamos as bananas. Segundo, fazemos um caramelo. Terceiro, colocamos no caramelo as bananas amassadas, misturamos bem, deixamos cozinhar até desgrudar do fundo da panela e nosso doce estará pronto e delicioso. Mais fácil? É quase impossível, você não acha? Vou preparar as bananas. Antes de começar a amassar as bananas, eu já separo os ingredientes do caramelo. Uma xícara e meia de açúcar, pode ser refinado ou demerara. Uma colher de chá de canela em pó. Quatro dentinhos de cravo. A canela e o cravo são opcionais. Feito isso, eu vou preparar as bananas. Eu tenho aqui as bananas bem maduras. Vou descascá-las. E vou colocando no prato. Para fazer esse doce, essas bananas têm que estar maduras. Não é banana estragada, é banana madura. Eu descasquei nove bananas. São bananas de tamanho de médio para grande. Agora eu vou amassar todas elas e vou colocando nesta tigela aqui. Vou fazer uma experiência. Como as bananas escurecem muito rápido, eu vou colocar as bananas amassadas aqui e vou tampar. Daí quero ver se demora mais para escurecer. Primeiro eu amasso a banana. Tem que amassar bem amassado. E já vou colocando nesta tigela com tampa. Pronto, as bananas já estão amassadas. Agora vou tampar esta tigela bem tampada. Agora vamos ao fogão para fazer o caramelo. Nesta panela eu liguei fogo médio. Vou colocar uma xícara e meia de açúcar. Pode ser açúcar refinado ou cristal. No caso estou usando açúcar refinado. Vamos deixar o açúcar começar a derreter. Olha aí, o açúcar começou a derreter. Eu passo para fogo baixo e tenho que ficar mexendo. Até o açúcar derreter totalmente. Eu uso fogo baixo porque assim o perigo de queimar é muito pequeno. O açúcar já derreteu totalmente. Agora eu coloco a banana. Olha, não preteijou, não escureceu. Parece que a experiência deu certo. Agora vou misturando até a banana ficar incorporada ao caramelo. Permanece em fogo baixo. Olha aí, pouco a pouco ela vai incorporando ao caramelo. Se você quiser que fique um doce mais escuro, você deixa queimar um pouco o açúcar. Pronto. A banana já ficou incorporada ao caramelo. Então eu coloco uma colher de chá de canela em pó. E quatro cravos da índia. Agora continuo mexendo até o doce reduzir e desgrudar do fundo da panela. Esse doce costuma pular um pouco, mas até agora não pulou nada. Por isso é bom mexer aqui com uma espátula que tenha o cabo mais comprido. Olha aí, o doce já reduziu. Olha, quando eu puxo a espátula, ele abre um caminho e demora um pouquinho para fechar. Então, já está ficando no ponto. Olha, ele está no ponto. Veja bem. Quando eu inclino a panela, ele desgruda do fundo da panela. Quando eu abro o caminho, olha, ele demora um pouquinho para fechar. Então, o doce já está no ponto. Vou desligar o fogo. Como é uma panela de fundo grosso, eu desligo o fogo e tenho que ficar mexendo aqui para ele não queimar. Agora vou colocar num pirex. Dou uma espalhada aqui. E agora deixo esfriar totalmente, sem colocar na geladeira. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se já em nosso canal. E não se esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades que vamos postar para você. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha clicando no botão gostei. Deixe um recado por escrito, compartilhe este vídeo nas redes sociais, compartilhe com seus parentes e amigos que isso nos ajuda bastante. Muito obrigado pela sua gentil colaboração. Nossa, o doce já esfriou totalmente. Já passei um pouco em umas bolachinhas. Agora vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Vamos provar. Caramba, ficou maravilhoso. Ficou uma delícia. Você pode passar o doce numa torradinha, como eu fiz aqui. Num pãozinho, numa bolachinha, como acabei de fazer. Ou então você pode comer de colher. Você é quem escolhe. A validade deste doce guardado na geladeira é de até cerca de 15 dias. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua gentileza de assistir nosso vídeo. Desejando que sejamos todos sempre na paz de Deus. Aproveitamos para despedirmo-nos enviando-lhe um forte abração. Tchau para você. Até nossa próxima receita. Beijos. Tchau. Tchau.